Aí, Radagon! 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 Quem morrer é um cavalo! Quem morrer é um cavalo! Quem morrer é um cavalo! Oh! Oh! Não, não, ele voltou. Eu tento invadir um secultor, por favor. Come on! Isto não é teu casa, mano! Volta para a street! Você está muito longe de casa, mano! Ai! Ai, não! Eu vou morrer! Ele está no meu lado! Que louco! Temos que matar esse cara! Oh! Eu queria que ele fosse um cavalo! Não disse que ele ataca só quando você vai procurar! Toma, Radagon! Ai! Estou com a tireza do último! Quem fez isso foi muito burro! Quem chamou a atenção foi muito burro, mano! Vocês chamaram a atenção para ele, meu! Eu ia desviar do... Oh! Ah! Bem... Virgul! Oi! Boa! Ai, vem aqui para lá! Vamos lá! Eu consigo que ele se levantar de acordo com os tuos, meu cara! Vamos lá! Eu sou conhecido por... O LIBRADOR DE CONNECIMENTOS! Calma, malta, calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Easy greedy, easy greedy! Calma! Temos que ir para as costas dele para atacar. Temos que aproveitar essa brecha. Ele vira-se, ele vira-se. Ele agora vai atacar com a espada, como um paneleiro. O meu Gandar Rei. Vamos lá. Não! Ele não está acertando. Ah, mas deixa eu atacar que ele vai pôr. Para já fazer isso. O meu Rei. Não dá para não ter poderão nesse cara. Ele é o meu Natura. Ele é o meu Natura. Ele é ele. Eu acho que essa é a única opção. Se calhar ela não é imune a cocô. Como é que sabemos se não experimentarmos? Ok, ele vai começar agora com o circo. Pode vir a mim. A ti. Mano, eu sou um gajo tipo. Às vezes atrás de problemas, mas eu sei sempre que faço. O medo a ti não te assiste, né? E aí, o medo a mim não me assusta. Já não dá a frase, mano. Essa foi foda. O medo a mim não me assusta. E aí. Ah. Olá. Agora isto é que tomou uma beca. Isto agora é que tomou uma beca. Eu faço isso aqui. E aí, o que é que se vai acontecer? Ah, uma explosão atômica. Está feliz, mano. Uma explosão atômica. Calhar, variar. Ok, vamos começar agora com as bolinhas. Fudam, 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 fudam. Tem em ti, tem em ti. Fá. 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 Eu ainda não usei uma cura nesta cena, ok? Fá. 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 Não, olha assim. Só é seco, não. Fá, vem em mim, né? Vem em mim, né? Por favor que não venha nem em mim nem no Cristo. Porque o Cristo é um padre de morrer e eu sou. Vem em mim. Ele está mais lindo para morrer. E agora, por favor que não venha nenhum de nós. Está entrei. Oh. Oh. Oh, morri. Ele estava atrás de mim. Eu não vi, putz. Cris, deixa o que resolve, ok? Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Mano, esta é a jogada. É a jogada. Esta é a play. Vamos, Cris, não morres. Tu não morres. O que é isso? Eu não sei o que eu estava fazendo O que é isso? 1st D, não é? 1st D Olha o Junk, olha Olha o Junk, olha 1st D, não é? Eu queria jogar um pouco de frente só Porque se tens boa vida E tenta dar um lindo daninho só Os caras vão dizer MATEI! EU MATEI! EU MATEI! Let's go Eu sou Eu sou Eu sou Calma, mas não vai conseguir